Meus amores, de volta com o programa Segredos do Chefe de hoje, dia em que a gente preparou um delicioso risoto de costelinhas. Mas primeiro, Ilana, mostra e olha isso, gente. Olha que cor bonita desse. Por isso que eu não exagero na quantidade de fúrcuma que a gente utiliza, entendeu? Olha como fica simplesmente maravilhoso. Agora, na montagem, molho do cozimento da costelinha. Ilana, mostra aqui que eu quero que todos entendam o que nós fizemos. Por que eu cozinhei a costelinha na panela de pressão? Porque eu queria desfiar essa costelinha em pedaços grandes, como você está vendo aqui. Está vendo? Pronto. Aí vamos lá. Como é que a gente vai preparar a montagem desse prato? Se você vai fazendo uma travessa, é só colocar o arroz, um pouco do caldo e a carne por cima. No prato, a gente faz diferente. Eu vou colocar bem no meio aqui do prato, um pouco do risoto, tá? Umas duas colheradas assim, bem cheias. Daí, com as costas da colher, eu vou meio que fazer aqui uma abertura assim aqui no meio, né? Depois, a gente dá um acabamento aqui e ir por fora, ó. Vai ficar uma coisa com uma apresentação bem bonita. Está vendo? Prontinho. O molho, eu vou fazer por último. Então, aqui nesse meinho, eu vou colocar a carne desfiada. Ó. Uma porção que dê para uma pessoa, já que a gente está montando um prato individual. Nossa, olha o cheiro dessa carne, gente. E resisti. Depois, com uma concha, nós vamos só pegar um pouquinho do molho. E vamos colocando assim, ó, molhando o risoto em volta do prato. Não exagere na quantidade de molho. Esse molho é realmente para dar um sabor a mais, tá? Não é para ficar muito molhado esse prato. Tá bom? Agora, nós vamos decorar. Presta atenção. Prontinho, gente. Prato pronto. Risoto servido da maneira correta que você vai servir em casa. Vou só recolher o material aqui. Lembrar você que todas as receitas do programa você encontra lá no nosso blog. É só você acessar www.segredosochefe.com.br. Meus amores, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E a gente se vê no próximo programa. Beijo. Tchau, tchau.